Worms Open Warfare Um jogo de tática ótimo pra passar o tempo Se você não conhece, pera aí Solta a vinheta Worms Open Warfare foi lançado em março de 2006 Para PSP e Nintendo DS Mas a versão que a gente vai falar é a versão de PSP Esse jogo em 2D é um remake do primeiro Worms de 1995 Lançado lá pro Play 1 e outras plataformas Um ano depois que eu nasci Então se você nunca jogou Worms Esse é o melhor jogo pra você aprender Lá vai o tutorial resumido pra quem vai jogar Kick Game é o modo single player do jogo Quando você seleciona esse modo Você consegue escolher o tema do cenário E o modelo das montanhas apertando bolinha Triângulo você escolhe o nível delas O jogo do desenho O jogo do desenho O jogo do desenho depois que tiver um campo de batalha os comandos são simples quadrado pula e duas vezes quadrado da pulo duplo tipo mortal para trás mano eu sempre bugava parte do de apertar quadrado eu apertava x popular tem que ser um x mano tem seu quadrado mas fazer o que bolinha você escolhe a arma triângulo você escolhe o segundo das granadas e a posição do mission x atira e l e r da zona na tela e e e e e e e Tô meio gripado, tá? Mas continua assistindo Pronto, agora é só jogar No jogo, há uma variedade de armas pra você escolher Desde as mais legais até as mais doidas Como chip, a ovelha, né? O chá, o carneiro, eu chamo de chá, o carneiro Não, nada a ver, irmão Banana Bomba Sai da frente, Satsangá! Kamikaze Faire Punch bem louco kamikaze é mais da hora é eu me mato mas você também se lasca e às vezes dependendo da sua jogada ou do inimigo o jogo mostra até um replay mano só pra humilhar mesmo vai fazer o que? já avisei que vai dar merda sacanagem se você quiser deixar o jogo mais legal e do seu jeito é só você ir em create game lá você pode criar seu próprio time apertando o triângulo além do nome é possível escolher as lápides quando eles morrem além de escolher o tipo de voz e o idioma que você quer que o seu time fale durante a partida e sim tem português Brasil agora que você está ligado no jogo vamos às curiosidades o ataque Dragon Ball é uma referência ao Hadouken do Ryu do Street Fighter e não não tem nada a ver com o anime Dragon Ball a arma Fire Punch é também uma referência ao Shoryuken do Ryu com direito até a faixa vermelha na testa e o nome também é porque no começo do Street Fighter o Shoryuken se chamava Dragon Punch para desbloquear os challenges finalize os três tutoriais é isso galera isso é o melhor jogo de minhoca que existe que eu conheço também né não sei se tem outros jogos de minhoca da hora mas é isso se você gostou desse vídeo deixe o seu like não deixe de se inscrever aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e mais uma vez divulgue se você gostou é nóis falô tamo junto tchau 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 tchau